Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou o Lucas e você está no canal Capa Dura. Pessoal, e nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito dos novos preços, né? Teve uns aumentos aí nos mangás, ocorreu uma live da Panini com alguns lançamentos, eu nem fiz vídeo sobre isso, tá? Mas enfim, já tem vários canais que fez, então não vou fazer, mas vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre os preços, né? Dos aumentos aí, o que aconteceu. Então vamos conversar logo após a vinheta. Então pessoal, saiu aí os novos preços dos mangás, né? Teve um aumento aí, os mangás agora estão custando R$39,90 e R$40,90, né? E a comunidade já ficou louca, afinal quem é que gosta de aumento no mangá? Pelo amor de Deus, né? Eu não vou fazer vídeo aqui, não vou que nesse vídeo aqui tá detonando a Panini, detonando a JBC, detonando... Enfim, qualquer editora, eu não vou fazer isso. Até porque, sendo bem sincero aqui com vocês, eu acho totalmente desnecessário. Eu sei que tem canais aí que fazem isso, pô, todo aumento que tem, o cara tá lá todo ano. Ah, isso é uma vergonha, isso é não sei o quê. Porque, cara, mas adianta em quê? Vem ano, passa ano, enquanto não é a mesma coisa. Eles não se importam, você pode fazer mil vídeos, você pode reclamar o tanto que você quiser. Assim, tem coisas que sim a gente deve reclamar, mas nessa questão específica de aumento de preço, eu vejo as nossas reclamações como desnecessárias. Não tem porquê eu ficar fazendo vídeo reclamando sobre isso. Canais grandes reclamam e quando a editora também aumenta o preço nas lives, o pessoal em massa reclama. Eles sabem que ninguém gosta, então, eu não sei, quem quiser fazer vídeo reclamando disso, pode fazer, mas não vai adiantar em nada. Vamos partir pra realidade que não vai abaixar. A realidade é essa, não dá adianta ficar reclamando sobre isso, não vai abaixar. Em vez de estar gastando energia reclamando, vamos pensar em estratégias reais pra contornar isso. Então, com isso eu vou dizer o que eu faço, e quem sabe pode ajudar você também aí. Então assim, galera, já faz um tempo que esses aumentos constantes vêm acontecendo. Chegou em um ponto que eu, eu parei realmente de comprar mangá tanco. Não tô brincando pra vocês. Daqui dá pra vocês ver meu instante, pode olhar, você não vai ver tanco aqui não, assim. Você vai ver uma coisa ou outra tanco. Porque eu realmente parei de comprar tanco, porque não dá, cara. Tanco é horrível, é muito ruim e é muito caro. Ah, mas tem desconto, tem, tem aquilo. Continua sendo muito ruim e continua sendo muito caro. Mesmo com desconto. Então o que eu fiz? O dinheiro que eu vou gastar em uma coleção de tanco, eu prefiro comprar algum material com uma qualidade melhor. Eu vou pagar mais caro, vou. Mas aquele material vai ficar na minha instante, vai ficar ali pra mim guardado. E eu não vou ter muitos problemas com ele. É um material com uma qualidade mais aceitável do que um tanco. Então assim, isso quer dizer que eu não compro nenhum, nenhum tanco mesmo? Não, também não é isso. Só que depende muito do que tu tá comprando. Acho que a questão é você analisar o que que você tá comprando. Esse daqui que é um mangá da editora Veneta. É, Veneta. Um tanco, né? Padrão. Só que ele tem uma qualidade muito boa, né? E tem um papel que não é amarelo, que no caso é o Offset. Então assim, com desconto, eu peguei ele num preço legal e tal. É um tanco que vale a pena, um volume único. Vale muito a pena. Ou então também tem edições da Pipoca e Nanquim, cara. Que são tancos também, mas são muito bons também, cara. Eu não sei qual o papel é desse daqui, mas é muito bom esse tanco. Não teve problema de amarelamento até hoje. Enfim, é um mangá que eu paguei um pouquinho mais caro. Peguei com desconto e tal na época. Eu paguei um pouco mais caro, mas é um mangá muito bom. Não tenho dor de cabeça com ele. Tá aqui, guardadinho na minha coleção. É uma edição bonita. Tem marca-pagem e tudo. Então valeu muito a pena, tá? Já tem edições como a Omoflag, que, cara, eu quero me livrar disso aqui, tá? Esse daqui é um dos poucos tancos que eu ainda tenho na coleção. E sério, cara, é uma qualidade muito ruim, tá? É muito ruim. Tá guardado no saquinho desde quando eu comprei e tal, mas amarelo. Eu não entendo o que que acontece. Eu penso depois, cara, eu comprei uma coleção inteira, gastei em torno dos cento e tarará pra fazer essa coleção de oito volumes, pra agora o mangá tá simplesmente se acabando. Então, assim, eu preferia ter pegado esses cento e pouco aí que eu gastei e ter comprado uma coleção, outra coleção. Pode ter sido uma coleção menor? Poderia, mas pra mim fazia mais sentido, tá? Pelo menos eu ia estar com alguma coisa de mais qualidade na minha coleção. Meu dinheiro seria mais valorizado. Porque também uma coisa que eu vejo é que tem muita gente que fala assim Ah, cara, mas com o dinheiro disso aqui que tu pagou não sei quanto, dá pra me comprar não sei quantos mangás. Dá. Você tá certo, mas aí você tá trocando qualidade por quantidade. Aí, enfim, aí fica a seu critério, mas eu não vejo vantagem nisso. Por exemplo, como eu falei aqui, pô, tu com isso aqui tá amarelando, cara, tá aparecendo mancha e tal. Então, tipo assim, pra mim meu dinheiro foi totalmente perdido nisso aqui, um tampo. Cara, é muito nojento isso aqui. É justamente mesmo por isso que eu prefiro muito mais ter edições assim, como essa daqui do Poc Nunkin. É mais cara um pouco, mas tem uma qualidade boa. Da Marvel também, edições assim, mais luxuosas. Você já pega um com desconto, você... No final das contas, você vai ter um negócio de mais qualidade na sua coleção, que não vai estar dando dor de cabeça. Edições assim como essa aqui da Nipop. São edições muito boas, né? Tu não vai ter dor de cabeça com isso aqui. Então o dinheiro vai ser muito mais valorizado. Mas o Mangatanko, cara, fala pra você aí, tá? Não vale nem um pouco a pena. Dragon Ball, por exemplo, tá ali, ó. Eu colecionei o Dragon Ball Super, cara. E eu acabei vendendo. É outra coisa que eu acho que o pessoal tem que repensar, porque tem muitas pessoas que falam... É... Assim... Ah, eu vou continuar comprando porque eu gosto da obra. Cara, mas... Assim, não justifica tu gostar da obra e continuar pagando um preço em alguma coisa que tá horrível. Eu colecionava Dragon Ball Super, cara. E tinha uns volumes que eram duro, aquele creque-creque. O papel era ruim. Sabe? Não tinha nada de bom naquela edição. Não tem, na verdade, nada de bom naquela edição. Então, porque só porque eu gosto da obra, eu vou continuar investindo, dando meu dinheiro em alguma coisa ruim, só porque eu gosto da obra. Não, eu prefiro não ter, tá? Essa edição Canzemban, ela é muito boa, embora a lombada dela não tenha os defeitos de lombada, assim, mas sério. Eu nunca vi uma edição de mangá ou quadrinho, seja o que for, que forma a lombada, que a lombada seja retinha, que forma desenho na lombada, tá? Nunca vi que seja retinho. Nunca vi, nunca vi, né? Se você já viu, deixa aí, porque eu nunca vi. Comenta aí abaixo. Então, assim, acho que o único defeito dessa edição é isso. Mas, entre ter ela e um tanco aí ruim, eu prefiro muito mais investir em mais dinheiro e ter aquilo ali, ainda que eu só tenha aquela, tipo, ah, o dinheiro que eu tô achando essa aqui dá pra me ter feito umas duas coleções diferentes. Tá, mas eu prefiro ter essa aqui, pelo menos é uma, mas é uma de qualidade. Então, acho que a solução é essa. É, então, cara, repensa aí o que vocês estão comprando. Eu acho que a saída é essa, comprar menos títulos e comprar títulos de mais qualidade gráfica. Investe um pouquinho mais, pega algum desconto, mas pega alguma coisa boa. Esse negócio de tanco, cara, pra mim, não dá. Eu já parei de comprar, eu recomendo que você pare também. Enfim, mas fica a critério de cada um. Bom, esse foi o vídeo, só queria comentar aqui um pouquinho com vocês o que que eu acho e o que que eu faço pra contornar isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu joinha, pense em se inscrever no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho